O aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, região do Cariri, passou a contar com cinco destinos após o início do voo direto da Gol Linhas Aéreas para Brasília. Até então o aeroporto de Juazeiro do Norte era servido com voos diretos para Fortaleza, Recife, Campinas e Guarulhos. Com informações de Juliano Gianotto do Aeroem.